Álcool em gel nas entradas das lojas, demarcações nas filas, placas de acrílico nos caixas e higienização dos carrinhos de compras. Certamente você já está acostumado a este novo cenário nos supermercados. Medidas necessárias para proteger funcionários e clientes da contaminação pelo coronavírus. Para ajudar na contenção da doença, decretos municipais restringiram a circulação de pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde recomendou que idosos não fossem mais ao supermercado e ao comércio em geral. Um decreto proibiu a ida com crianças menores de 12 anos aos supermercados e ao comércio. Mas a preocupação dos empresários do setor é que as pessoas já cansadas de tudo isso baixem a guarda neste momento crucial em que estamos quase vencendo a pandemia. O empresário Vinícius Lachman, que integra a diretoria da APRAS, Associação Paranaense dos Supermercados, que participa das reuniões semanais do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Pato Branco, destaca a importância dos cuidados neste segmento que, por sua natureza, gera a aglomeração de pessoas. No início, todo mundo se assustou e parecia que nós íamos morrer. Nós estávamos com medo. Naquele momento, houve um pânico dentro das empresas. Eu lembro dos supermercados, dos colaboradores nossos, preocupados. Você via a expressão no olhar das pessoas, né? E depois isso foi diminuindo. Eu acho que isso não pode diminuir. Nós temos que reavivar isso. Temos que manter vivo o medo. O medo tem que estar presente e nós temos que continuar essa bandeira de nos cuidarmos uns aos outros. Para o empresário, a volta ao normal será gradativo. Mas somente a chegada da vacina poderá dar a segurança que todos precisam para retomar 100% da normalidade como a conhecíamos. Porque não existe pico da doença. Vamos falar assim do pico da contaminação. Eu não acredito em pico, tá? Eu vi já de tudo nessa questão, não entendo, eu sou um leigo. Mas eu acho que isso, nós não vamos ter pico. E sim uma constante, uma constante, sempre aumentando os casos. Mas nós temos que saber que nós estamos com o impacto branco, por exemplo. Nós estamos com 100 casos ali, mais ou menos. Entre quem já está bem e o volume total de infectados, 100 pessoas que estão ainda em acompanhamento. Mais ou menos, sempre está no 100 agora, né? Isso não vai parar. Eu acredito que isso vai continuar, vai longe. Temos que continuar cuidando. Com relação ao clima agora, eu não vejo, na minha forma de ver, nós não vamos ter gripe, nós vamos ter renite. Vai ter gente espirrando. Vai assustar mais ainda, né? Eu não vejo grande mudança agora com a primavera, tá? Com relação ao coronavírus. Eu acho que a questão da contaminação, ela continua da mesma forma. Não vamos ter nada diferente, né?